Olá, compadres e comadres e todos aqueles que chegam aqui de novo. Boa noite para todos. Hoje é de noite. Para quem não me conhece, eu sou a Célia. O vídeo que vou gravar-vos agora, esta conversa quase, já começou a ser gravada há uns dias atrás. A semana passada, no fim de semana, eu pedi ao meu marido que fosse... Estávamos em conversa. Isto começou assim. Estávamos em conversa sobre estar-se a aproximar a Páscoa e recordações de infância da Páscoa. E eu, de repente, lembrei-me-me, tenho tantas saudades de um bolo que comia quando era miúda. Mas era um bolo de pastelaria. Havia na Páscoa, mas também havia fora da Páscoa, que eram os ninhos. E o meu marido ficou muito intrigado. Ninhos? Lembrei-me, é um bolo desses. E eu disse, ó, é um bolo de pão de ló com chocolate. Era muito usual aqui, nesta região. Mas é assim, realmente ele não foi criado aqui nesta região. Pronto. E isto, de sítio para sítio, as coisas vão fazer-me diferença. E eu comecei a sonhar com os ninhos. E disse, não encontro ninhos em lado nenhum. Ia vendo nas pastelarias e não encontrava em lado nenhum. Até que fui aí a um supermercado em que a moça que está na padaria, já a conheço há muitos anos, porque o filho dela foi meu aluno há muitos anos, nós ficámos sempre a falar. E eu acabei por lhe dizer, vocês não têm aninhos? E ela disse, ah, lembro-me perfeitamente. Não, já não temos. E se encontrar, só já encontra num sítio. Lá me deu a indicação. E eu até fiquei em casa. O meu marido é que foi fazer uma volta dele. E disse assim, olha, passas pelo sítio e assim, assim. Estive-lhe a explicar, porque eu nem sequer conhecia. Era uma pastelaria fantástica do meu tempo de estudante. Estudante, mas me odeio, dos meus 13 anos, 14. Em que todos os dias aquilo era quase ponta, sendo toda a gente do secundário lá ia comer um bolinho, porque era uma pastelaria fantástica. Quem tiver ainda são eles. E eu lembrei-me que realmente lá, então, eram divinais. E disse ao meu marido, olha, vai lá e traz. E ele até me disse, até que quantos é que queres que te traga? Disseram, traz um para eu. Mas, claro, um não, porque seria só para mim. É óbvio. E disse assim, então, se houver três, traz três. A verdade é que o meu marido deu para o sítio e conseguiu os três ninhos que estavam à espera dele. Trouxe os ninhos e eu gravei e vocês vão ver a seguir. Só que os ninhos não têm já nada a ver com o ninho que eu conhecia. E com o ninho que para mim era o ninho. Até hoje aventurei-me. Vou ser sincera. Nunca tinha feito. Não vou mentir a dizer que tinha feito. Nunca tinha feito. Mas também não via mostrar nada que não tivesse experimentado. O ninho que eu conhecia, O ninho que não quer dizer que não tenha diferenças por dentro, porque há coisas que também já, pronto, nem sou pasteleira de profissão, nem tenho qualquer formação em pastelaria. Mas o ninho era este. É um bolo de pastelaria, que tem a forma de ninho. É feito de massa de panoló, massa de panoló, massa de bolo, leva um recheio ao meio, são duas camadas, leva um recheio ao meio, leva mais uma camada de um chocolate líquido cá por cima, os fios de ovos e as amendoazinhas que são os ovinhos. Nós vamos deixar agora a seguir, este vídeo vai ser montado, e vocês vão ver, porque eu gravei, os ninhos que eu trouxe, e eu parti o ninho, e fiquei extremamente decepcionada, não vos vou mentir, porque era só creme, e o creme já não tem nada a ver com o creme que era. O creme, para fazer este creme, eu fui à procura do que havia da minha altura. Então fui comprar, que eu nem sabia já se isto existia, se não, mas depois de procurar, consegui dar, fui comprar deste preparado para chantilly da Royal, e por aproximação, cheguei lá. Hoje, estou sincera, os fios de ovos, fui comprar feitos. Não era que não os pudesse fazer, mas o meu marido preferiu, porque os meus braços não estão bons, e as coisas, eu estou andando um bocadinho cansada. Por isso, eu agora vou-vos deixar com o ninho que ele trouxe, para vocês verem que é bem diferente, e depois vou deixar, para quem quiser ver, uma forma muito simples de fazerem estes ninhos, e que também, vamos ser sinceros, deu uma apresentação muito bonita para uma sobremesa de Páscoa, sem precisar de ser aquele ninho grande à fatia. E isto ficou-me na memória de criança, na memória e no sabor. Vamos passar agora ao próximo vídeo. Pronto, e é como vocês têm, é no início do vídeo, isto foi gravado antes, vai ser colocado agora nesta parte, como eu disse. Porquê? Porque hoje não posso gravar, estou com muito trabalho entre mãos, além disso, continuo com o meu braço à espera, daqui por uma semana e pouco. Vai ser a cirurgia, e então não sei quando é que vou conseguir gravar, mas gostava muito de vos pôr um vídeo sobre a gravação deste doce. Isto é uma simples razão. Estes foram os ninhos que o meu marido conseguiu comprar, já fomos por indicação de uma pessoa que trabalha numa padaria, que seria onde poderíamos encontrar. No entanto, estes ninhos não são bem os ninhos que eu me lembro de criança. Os ninhos que eu me lembro de criança eram perfeitíssimos. Inclusive, em vez de terem aqui estes bocadinhos redondinhos de creme a fazer o ovo, alguns tinham mesmo um passarinho muito pequenino, feito com um bico de pasteleiro, como é óbvio, e um merengue. Faziam mesmo um passarinho, uns eram amarelinhos, outros eram mais beijinhos, outros branquinhos, pronto. Eu lembro-me deste bolo da minha infância, o meu marido não se lembra, tudo bem, tenho um bocadinho mais de idade que ele, não é assim tanta, mas é. Será só desta região que havia os ninhos? É que o ninho era um bolo que aparecia nos cafés e nas pastelarias o ano todo, não era específico da Páscoa. Aparecia o ano todo, e nesta altura aparecia muito. Eu lembro-me que a minha mãe muitas vezes comprava. Hoje tivemos a sorte, no meio de chegar à pastelaria que nos foi indicada e conseguimos encontrar estes três. Havia só estes três, a pastelaria estava fechada. E eu até foi por, eu não pude ir, devido ao trabalho, e até lhe mandei por mensagem e disse, olha, se houver só um, traz um. Se houver três, traz os três. Pronto, algo me deu que deveria haver três. E ele trouxe estes três. Isto é um bolo simples, é um bolo de pastelaria, mas é um bolo muito, pronto, muito engraçado para esta época. Eu vou passar o ninho para aqui e vou parti-lo para vocês verem. Nós vamos comê-los hoje de sobremesa. Mas eu vou partir um para vocês verem. Este bolo é essencialmente creme. Este até tem mais creme do que aquilo que eu me lembrava. E é um bolo de pão de ló. É um pão de ló já por eu recheado com creme, que depois leva creme e as raspas do chocolate. Este pão de ló até está muito pouquichinho. Eu conheço o bolo um bocadinho maior, mais alto, com mais pão de ló e menos creme. Mas pronto, este foi o que conseguimos encontrar nas pastelarias porque foi um bolo que caiu em desuso. Já não fazem. Eu depois vou ensinar a fazer os ninhos, como eu me lembro e como se faziam. Porque a minha mãe também os comprava, mas também os fazia em casa nesta altura da Páscoa. Então eu vou-vos ensinar a fazer os ninhos daqui. Vamos seguir depois para a receita dos ninhos. Agora vou explicar como é que vocês fazem isto de uma forma muito simples. Têm duas opções. Ou fazem um bolo de forma em casa. Pode também ser de tabuleiro, deixo que ele fique baixinho, mas aí vai ter que ficar baixinho. Vai ter que ser um bolo baixinho num tabuleiro grande, tipo torta. Ou então fazem em forma, tipo forma, de bolo inglês. Ou ainda tem outra opção, que é comprar um bolo, que foi o que eu fiz. Não vou mentir, foi o que eu fiz. Um bolo destes que vem assim, quadrados. Um bolo de forma. E cortar em fatias. Já aqui tenho cortadas algumas fatias. Depois de termos o bolo em fatias, vão precisar, isso sim, de ter um aro. Ou uma forma que dê para cortar. Ou, em último caso, até a boca de um copo, qualquer coisa do género. Com o aro, vamos cortar as fatias do nosso bolo. Eles ficam quase, quase do tamanho, este bolo por acaso ficou quase mesmo do tamanho do meu aro. Vamos cortar assim, dois círculos. Cortamos, o melhor possível para aproveitar e ficar o mais completo possível, os círculos. Cortamos dois circulos de massa. Eu fiz uma calda, isto é um bocadinho a calda que se usa naqueles bolsos babás. Fiz uma calda de rum com sumo de laranja, água e açúcar, pronto. Para embeber um bocadinho o bolo, que este bolo é um bocadinho seco, como é óbvio. Vou embeber aqui assim um bocadinho as partes do meu bolo. Estava a pôr-lhe dar gosto e torná-lo mais úmido. Também já me poupei numa coisa. Eu ia fazer um ganache de chocolate para unir as partes do bolo e descobri também uma coisa que não conhecia. Por isso vou partilhar com vocês. Já um leite condensado de chocolate. Isto é quase um brigadeiro mol. Pronto. Este foi muito acessível. Eu até estranhei. Custou um euro e sessenta e oito a lata. Vou colocar uma dosezinha de brigadeiro aqui por dentro para unir as duas fatias do bolo. Isto mais ou menos consoante. Cada um gosta. Também não gosto de pôr muito, muito, muito para não ficar muito enjoativo. Vou virar o bolo. Aperta-se um bocadinho e é normal que eu escorra. E aqui tenho o chantilly. Bati dois pacotes de chantilly ao qual acrescentei a chocolate daquele normal que se tem em casa. Pronto. Uma boa quantidade de chocolate. Vou agarrar-se um bocadinho deste chantilly. Com uma faca segurando, vou passar chantilly tudo à roda. Isto às vezes leva assim um bocadinho. Mas vamos passar chantilly tudo à volta. Pronto. Está mais ou menos assim. Não é nariz de santo. Eu também não sou propriamente pasteleira. Mas gosto. Realmente gosto. Depois de termos barrado o nosso bolo, colocamos um bocadinho de creme igual dentro do saco de pasteleiro. Vamos fazer aqui assim o cercado do nosso ninho. Fazer aqui um cercadinho. Este não ficou assim muito bem. Eu gosto mais de outro bico que tem ali. Mas que este creme está já um bocadinho assim mais lixo. Pronto. Podemos fazer assim o cercadinho. Isto fazemos à nossa vontade. Não é nariz de santo. Acho que ele está aqui um bocadinho a cair. Também não faz mal. A gente também o puxa. Isto tudo se organiza. Isto depois de prontinho fica bonitinho. Nem precisamos de estar aqui. Pronto. Fazemos aqui o nosso cercadinho do nosso ninho. Vamos colocar uns bocadinhos por aqui assim acima. Fazemos assim uns risquinhos. Como estou sentada não estou a ver muito bem. Mas isto também não dá muito jeito de fazer ali na bancada. Depois de ter estes risquinhos feitos. Eu tinha feito com chocolate derretido. Umas grelhazinhas de chocolate. Que se partem. Que é para fazer estes fiozinhos. E vamos colocá-los assim à volta. Estes bocadinhos de chocolate. Nós vamos colocar. Uns bocadinhos partidos aqui assim à volta. Os maiores, uns mais pequeninos. Todos estes bocadinhos servem para nós enfeitarmos aqui o nosso ninho. E vamos ver que isto é muito fácil e muito rápido de se fazer. Pronto. Coloquei os bocadinhos de chocolate partidos. Nós fazemos uma teia. Uns fiozinhos. Uma coisa só para ficar assim com este ar. Não ficar uma coisa certinha. Vou colocar só mais um bocadinho malnada de chocolate deste ganache. Que é mais chocolate aqui assim ao meio. Só assim um bocadinho. E agora em cima deste chocolate. Vamos colocar os nossos fios de ovos. Para depois colocar os nossos ovinhos. Leva um bocadinho de fios de ovos. O ganache também serve para que os fios de ovos não saiam do sítio. Isto mais ou menos já fica quanto. Hoje não podem ser bolejados com muitos fios de ovos. Porque os fios de ovos estão caros. O ovo está caro. E agora vou colocar os ovinhos. Para fazer os nossos ovinhos. Utilizamos amêndoas de pinhão. Que é esta amêndoa pequenininha. Três amêndoasinhas. Fazem os nossos ovinhos. Com o papelinho por baixo. Agarramos no nosso boco. E é só transportá-lo para onde quisermos. E é o guardanapo ao contrário. Cá está o guardanapo. E o nosso boco. Este acabado de fazer. E eu já virei mostrar mais um pouco. E pronto. Compadres e comadres. Acabei. Fiz três ninhos. Tenho ali para fazer outros três. A partir de um bolo conseguem fazer perfeitamente oito ninhos. Acho que fica uma sobremesa muito bonita. Diferente. É um bolinho simples. Não é nada de especial. Mas que acho que fica muito engraçado. E a mim. Traz-me a memória da infância. Traz-me aquela estável em que eu ia em pequenita. Com a minha mãe. À pastelaria. E gostava muito de comer um ninhozinho. Com depois um pormenor. As amendoas era sempre a mãe que comia. Havia uma pastelaria onde eu ia. Que o pasteleiro talvez por ser mais audaz. Às vezes não punha as amendoas de ovinhos. Conseguia com o bico de pasteleiro. Fazer passarinhos pequeninos aqui dentro. De branquinho. Penso que era massa de açúcar mesmo. E ele conseguia fazer os passarinhos. Esta é uma recordação da minha infância. Que eu guardo com muita ternura. Por assim dizer. É sempre bom quando a infância nos deixa boas recordações. Foi mais uma história que partilhei convosco. Espero que gostem. E há sempre uma boa ideia para uma festa de crianças. Para um nascimento. Para... O ninho é sinal de amor. É sinal de acolhimento. Daí se usar na Páscoa. Beijinhos. Fiquem bem. Beijinhos. 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 Beijinhos.